E é isso mesmo galera, se vocês verem esse chapéuzinho aqui, é uma série nova aqui no Camarol que a gente vai ver com vídeos sem muita edição, sem muita coisa, sem muita enrolação, então vamos direto aqui para o que interessa, vamos falar do drone Telo É um drone que, bom, todo mundo está divulgando como um DJI barato, porém ele não é um DJI, ele é realmente barato custa apenas 100 dólares e esse Telo, ele tem além da tecnologia DJI, ele não é DJI, mas tem tecnologia DJI e tem processador Intel então são duas empresas grandes, de nome grandes, com certeza que eles não vão fazer qualquer porcaria com drone a gente vai ter alguma coisa aí muito bem feita Bom, o drone Telo, ele ainda não está em venda, ele está em pré-venda e, bom, muitos já estão falando, já tem alguns canais como o Flight Test que já colocou as mãos em um e já fizeram um vídeo mostrando, inclusive o link do vídeo está aqui embaixo Bom, eu vou usar um pouco do vídeo para mostrar para vocês, que é basicamente o seguinte é um drone perfeito para foto e não tanto para filmagem ele upa o vídeo diretamente para o celular que vai usar ele e por conta disso a qualidade fica um pouco ruim, fica um vídeo meio travado mas eu acho que isso com o software avançando, com a atualização, eles vão acabar... está amarrado eles vão acabar corrigindo isso bom, fora isso também tem a questão de que a DJI pegou e emprestou a tecnologia do Spark que é aquele sensor embaixo, então o drone vai conseguir ficar parado em um local sem GPS ele vai utilizar o sensor de posição dele e da própria câmera, são dois sensores que ficam aqui embaixo que vão conseguir fazer com que o drone fique parado, isso é muito bom ele também vem com algumas features, que são algumas coisas a mais dentro do aplicativo que seria ali o modo Bounce, que basicamente o drone fica assim... não sei... fica assim... não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mas é legal ver o drone fazendo isso além do modo que você pode fazer um círculo de amigos ao redor e aí ele fica no meio, filmando todo mundo, girando, girando... eu gosto de chamar de modo Pomba Gira e fora isso também, tem ali o modo Hold, que ele utiliza ali para ficar paradinho mesmo no local e um avanço dentro dos drones com a tecnologia de DJI que seria o Flip, você pode passar o dedo na tela e ele gira para o lado que você quiser isso é uma coisa bem legal, é um drone divertido e não esquecendo, né, você pode falar, ah, ele é ruim... não, ele é muito bom ele é muito bom mesmo, pelo preço que ele custa o custo-benefício dele é maravilhoso 100 dólares transferindo para cá vai servir com 320 reais com nossos impostos vão ficar em torno de 600, 700 reais nas lojas de mascareiras, mil conto, mesmo assim, é um drone que vale muito a pena comprar de verdade, se você conseguir comprar no Ford e trazer, você vai sair com muita vantagem, né você vai sair muito feliz disso bom, essa é a informação que eu trouxe sobre o Telo para vocês eu acho que eu não esqueci de falar nada a câmera 720p, a filmagem e a foto, eu acredito que seja 5 megapixels, eu acho que é isso não sei, mas é uma câmera muito boa vocês podem ter visto nesse videozinho que a imagem é muito boa mesmo a qualidade é muito boa, com um drone de 100 conto, pelo menos é um drone que eu quero comprar, inclusive se tiver algum lojista assistindo aí e quiser patrocinar o canal entregando um drone para a gente, um Telo, a gente vai preparar aquele review especial cheio de efeitos especiais, cheio de que a gente vai pegar e vai colocar tudo sobre esse drone beleza? e é isso galera, agora eu quero dar uma informação muito importante para os inscritos aqui desse canal que seria a ideia de fazer vídeos diários todo dia lançar um vídeo óbvio, na maioria dos dias seria um vídeo igual esse onde não vai ter corte, não vai ter nada que eu posso fazer uma edição rápida e lançar rapidamente vantagem disso, vocês vão ter as informações quentinhas, né tudo muito bem atualizado vantagem ruim, não vai ter aquelas exposições especiais aqueles negócios tudo lá que eu gosto de usar nos vídeos mas, pelo menos, eu não vou deixar de fazer isso eu não estou abrindo mão da qualidade do canal pela quantidade de vídeos, não a qualidade do canal vai se manter nos vídeos semanais e porém tem uns vídeos diários aí mais atualizados para vocês vamos trazer só novidade boa para vocês fora isso, quem quiser participar do Patreon aqui temos uma ajuda que você pode estar dando no projeto social do canal o canal trabalha com crianças, né a gente ensina o aerobodelismo, o modelismo, a robótica tudo a gente tem que ensinar para as crianças para que pelo menos incentive elas a buscar o conhecimento a ideia é que elas pratiquem a ciência por esse é o nome, esporte e ciência então, falou, até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado